A diferença tá no pique, menino! Arnoldo C10 Então vamos botar em guia, sentada aqui, tô perdendo E senta na malícia, vai ser pantaliente Arnoldo C10 É o pique, é o pique, aí Didier Klebin, segura o pique aí Então vamos botar em guia, sentada aqui, tô perdendo E senta na malícia, vai ser pantaliente Arnoldo C10 A diferença tá no pique, Didier Klebin! A diferença tá no pique, menino! O paredão Raimundo Mesquita, caminhão Arizona O paredão ligado, só tocando putaria Começando meia-noite, terminando meio-dia Saudade, né minha filha? Saudade, né minha filha? De dar um perdido nos pais pra dar aquela fugidinha Bota o lito pra chorar na boca das amiguinhas Saudade, né minha filha? Saudade, né minha filha? Então vamos botar em guia, sentada aqui, tô perdendo E senta na malícia, vai ser tanto saliente Senta na malícia, vai ser tanto saliente Vamos botar em guia, sentada aqui, tô perdendo E senta na malícia, vai ser tanto saliente E senta na malícia, vai ser tanto saliente Senta na malícia, vai ser tanto saliente Senta na malícia, vai ser tanto saliente Arnoldo Cedeiras Vai encostinha, cabueta É o pique, é o pique Aí DJ Klebin, segura o pique aí O paredão ligado, só tocando putaria Começando meia-noite, terminando meio-dia Saudade, né minha filha? Saudade, né minha filha? De dar um perdido nos pais pra dar aquela fugidinha Bota um litro pra chorar, na boca das amiguinhas Saudade, né minha filha? Saudade, né minha filha? Então vamos botar em guia, sentada aqui, tô perdendo E senta na malícia, vai ser tanto saliente 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 Vamos botar em guia, sentada aqui, tô perdendo E senta na malícia, vai ser tanto saliente Pois senta na malícia, vai ser tanto saliente Senta na malícia, vai ser tanto saliente Senta na malícia, vai ser tanto saliente A diferença tá no pique, DJ Cleb Bora, Clayson Paredão, Paredão da vida mídia Espetinho do Ergui, Veneção do Corona É pra balança Neguinho do Espeto, Neguinho do Pepeta Bora, Josaspa Venecedem, Categuessência, Caiu da vida A diferença tá no pique, DJ Cleb É o pique, é o pique Em nome de churrasco, arequebom, caminhão, Arizona Paredão Raimundo Mesquita Bora, Júlio Costa Bota a pressão Pão do Marim Categuessência, Veneção do Corona Tá ligando escondida do marido Solicitando aquele amor proibido Só eu sei fazer e ela sabe receber Ele até tenta, mas não lhe satisfaz Insaciavelmente vem atrás de mim querendo mais A safadinha gosta de correr o perigo Diz que vai pra academia Fazendo parará Tá me ligando escondida do marido Solicitando aquele amor proibido Só eu sei fazer E ela sabe receber Ele até tenta, mas não lhe satisfaz Insociavelmente vem atrás de mim querendo mais A safadinha gosta de correr o perigo Diz que vai pra academia Fazendo o pará, tá me manteio comigo Fazendo o pará, tá me manteio 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 Fazendo o pararararararara Eita! Composição Davi Nascimento Faredão Largado Faredão Floiardi Isaac Newton Faredão da Rainha Caminhão Arizona Equipe China Soul É o pique É o pique Para Cristiano Aceli Faredões Faredão Raimundo Besquita Para Júnior Costa Hoje tu vai sentar legal, tu vai sentar por cima, tu vai sentar gostoso Eu quero adrenalina, isso é o melhor que tá tendo E as alvinhas tão querendo e não tu fica a vontade que eu vou deixar tabu da tenda Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Sento, 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 chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento, rebolando, chamando seu nome Sento, 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 chamando seu nome Aí DJ Clebinho, a diferença tá no pique meu bom Engenheiro proleamento homem da senha Corra e o olho para do talista, caiu no mitra Hoje tu vai sentar legal, tu vai sentar por cima Tu vai sentar gostoso Olha que eu quero adrenalina, isso é o melhor que tá tendo E as alvinhas tão querendo e não tu fica a vontade que eu vou deixar tabu da tenda Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento, rebolando, chamando seu nome Sento, 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 chamando seu nome É o piqueu, toca aí gol extremo Vale o mal criado, ponto exibido A Bob malvada também tá aí Era tudo mídia Porra, é o pique no swing Deliciante E o pé não chegou Tem que ter som de paredão Pode acontecer na praia No sítio até no bailão Eu quero ver as gatas De biquíni até o chão A rapa daquela menina Olha só como é que tá O bumbum dela tá nervoso Então joga gelinho nela Joga, 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 vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso Com algum ele sossega Eu disse joga, joga Vai cachaça nela Que joga, que joga, joga Joga cachaça nela Que joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso Com algum ele sossega Aí, GP Proluções Caistori Assis, o rei da panela Expedito de divulgações de grota Tinha divulgações E o verão Chegou tem que ter som de paredão Pode acontecer na praia No sítio até no bailão Eu quero ver as gatas De biquíni até o chão A rapa daquela menina Olha só como é que tá O bumbum dela tá nervoso Então joga gelinho nela Joga, joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso E com algum ele sossega E joga, joga, joga Vai cachaça nela Joga, joga, joga Vai gelinho nela E joga, joga Vai cachaça nela Esse bumbum tá nervoso E com algum ele sossega Toca no gol extremo Bora, Paulinho Bob exibido Olha o malcriado Bob malvada Tira CD Apesa a mim Eu piquei Eu piquei Agora é pra chorar Bebê e ruê Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite Eu tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar dissoassando Pro seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Lembra da gente E a gente Me chama que eu vou Lúcia para a sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente faz amor E a gente faz amor Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite É meia noite Eu tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar dissoassando Pro seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou Ou no sofá Na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente faz amor E a gente faz amor Daí vem o CD Sogue nesse CD Equipe de chapéu virado Pizzaria forno A Leandro Guttinho Que morada nova pro mundo O Edom Top CD Sul e a CD Gabriel CD Bota a pressão Vai em cabeça mix Bora calabre o CD Gente CD moral Estoura nós pro mundo Aí meu Lord E papai me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe Que eu chegue cedo em casa Papai me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe Que eu chegue cedo em casa Deu cinco da manhã E o papai me ligou Alô meu filho Onde foi que tu entrou? Papai nem vi Foi em carrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpa Eu só lamento Papai nem vi Foi em carrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpa Eu só lamento Papai nem vi Foi em carrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpa Eu só lamento Papai nem vi Foi em carrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpa Eu só lamento Olha papai, me presta o carro, meu rei, minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro, meu rei, minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã e o papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, me vim Foi em carrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vim Foi em carrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vim Foi em carrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vim Foi em carrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Paredão, ostentação para Daniel Expedito do Paredão, Caldo Lourinho, Felipe de Bulgações Segura o clique aí Bora Roberto, Alain, cabeça a mim Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E aí? A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora Léo, pressão, meu Lorde Aí DJ Klebin, a diferença tá no pique, meu rei Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha Raiane, o Paredão do Paulista, Paredão da mídia Olha Cleisson, o Paredão, Paredinha Safadinha, Zafira Cavernosa, caiu da mídia Arnoldo C10 É o Piquei, é o Piquei Troca aí engenheiro pro alinhamento Tem que respeitar o da senha Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a draba Tô de longe olhando o que ela faz com a draba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a draba Tô de longe olhando, e aí? Cê tá concentrado, fica concentrado Cê que cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Cê tá concentrado, fica concentrado Cê que cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando atenção Lá no bailão, com o topo na mão, ela tá longe, e aí? Cê tá concentrado, cê tá concentrado, cê aqui, cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Cê tá concentrado, cê tá concentrado, cê aqui, cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder É o Piquê! Farenão Raimundo Pesquita para o filho Costa Naldo do Paredão dos Pinguim, Suneca Paredão, e esta é o Verde de Maracaraú Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando, chama aqui Cê tá concentrado, cê tá concentrado, cê aqui, cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Cê tá concentrado, fica concentrado Cê aqui, cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão, ela tá de longe, chama atenção Eu tô no bailão com o copo na mão, ela tá de longe, chama atenção Eu tô no bailão com o copo na mão, ela tá de longe, chama atenção Tô no bailão com o copo na mão, e aí? E aí? Cê tá concentrado, fica concentrado, cê aqui, cê tá concentrado, cê aqui, cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Cê tá concentrado, fica concentrado, cê aqui, cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Aí cabeça aí, caralho, estética, bravo, abertou J.M.C. Brancinha, membro da Conceição Aí DJ, cabine, segura o pique aí É o pique, é o pique Aí salve a publicidade, toca nós aí, meu Lorde Ponte dos Salgados Churrascaria, que bom A melhor churrascaria do Brasil e do mundo Aí DJ, cabine, bota pra adorar, meu Lorde Bora, Rússia e CDs Caiu da mídia, Black CD Oi, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando cê liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Aí, Luquinha Mix Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando cê liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Andando a minha high look só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina A novinha fica louca na pegada do patrão Andando a minha high look só porque eu tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo Só da minha high look só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Andando a minha high look só porque eu digo assim Gosta de gasolina A novinha fica louca na pegada do patrão E elas gostam de gasolina A novinha fica louca na pegada do patrão E ela são bora do Daniel E o Swampo na pegada do patrão A novinha fica louca na pegada do patrão E a novinha fica louca na pegada do patrão E a na pegada do patrão E o do patrão do patrão E o rapaz do patrão E o rapaz do patrão E o rapaz do patrão Se pra falar de amor É o FICA KIN DJ CLUB E tá foda, eu não mereço Mas eu gosto e adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Ô mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir Ô diz que me ama só pra me iludir Ô mente pra mim, olha que mente pra mim Ô mente pra mim, olha que mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí, mente pra mim Bora, Anderson, divulgações, Thiago, divulgações Jair, o som do Fox, pancadão Tiburce, divulgações, Expedito, paredão É, mano, fute, divulgações Bora, calma, divulgações Toca na estrada, terrorista, meu norte Bora, gol, dona de Henrique Gol extremo E tá foda, eu não mereço Mas eu gosto e adoro E você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração chama Ô mente pra mim, ô mente pra mim Ô mente pra mim, ô mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir Ô diz que me ama só pra me iludir Ô mente pra mim, olha que mente pra mim Ô mente pra mim, olha que mente pra mim Ô diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí, mente pra mim Eu já mandei um áudio No grupo da farra Confirmei o véi da lancha Hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área Piscininha sem roupa Já mandei um áudio No grupo da farra Confirmei o véi da lancha Hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área Operação a noite toda É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do PDT Tá rolando gera É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do PDT Tá rolando gera É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do PDT Tá rolando gera É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do PDT Tá rolando gera Composão, Luciano Lima Olha aqui que passei Grava aí Caiu da mídia Bota a pressão Eu já mandei um áudio no grupo da farra Confirmei o véio da lancha, hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área, piscininha sem roupa Já mandei um áudio no grupo da farra Confirmei o véio da lancha, hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área, operação a noite toda É pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera Na house do BDD, tá rolando o cheiro É pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera Na house do BDD, tá rolando o cheiro Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Comprei uma lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Tô loucão no doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Tô loucão no doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Comprei uma lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Tô loucão no doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Tô loucão no doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Dentro, dentro, que eu boto dentro E aí, dentro, dentro, dentro Que eu boto dentro Dentro, dentro Que eu boto dentro Agora filho da mídia O rei da qualidade Agora Rodrigo Rogel C.D. Daniel C.D. Mene Quixada Porta pra chão Eu juro Letícia Eu só queria saber pra onde você vai com esse moto taxista Eu fiquei O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Me marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e uma polícia E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e uma polícia A diferença tá no pique, ladrão Estilo CDs, R10 CDs, Jag divulgações, Chibus divulgações, Wagner divulgações Arnoldo C10 Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um ação pra isso pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, me marco sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, e na moto amarela tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha só o âmbito do Teco do Vale Estranha divulgações, Raimundo divulgações Vale de Fume, Maralucinho, Francisco, Marquinhos Ai meu Deus E aí Música Música Música